E galera, antes de começar esse vídeo, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal pra gente chegar a 3 mil inscritos Não, 3 mil não, 3 milhões Eu tô perdendo inscrito E galera, também avisar que esse vídeo tá muito, muito legal Sério, já deixa o likeão, vamos tentar mais de 10 mil gosteis Eu confio em vocês, olha, tá ligado né, eu confio em vocês, 10 mil gosteis Deixe seu like Então é isso, vai! Galera, minha família, estamos aqui para mais uma partida do que? Fala, 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 fala Skywars Skywars, é isso, é Skywars, é Skywars A gente vai ter que matar ele ali do lado Mentira, hoje a gente tá aqui para jogar o nosso querido Bad Wars Quando eu tô de azul, dou sorte, hein Eu tô dormindo aqui, deixa eu dormir, por favor, Jess, deixa, obrigado Me perdoe, meu amigo Me perdoe, deixa eu Já vai me ajudando aqui, ó Tô brincando, Jess, eu te amo, eu te amo, Jess, desculpa, vem cá, dá um abraço Dá um abraço de vídeo Não, 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 Jess, não, não, Jess, não, não fala, não, não, Jess Jess, dá os ouro que você pegou Vou ensinar, ô galera, todo mundo conhece Tá aqui, ó, tá aqui Dá aí, galera, eu vou ter que ensinar essa galerinha que não manja muito Aqui, ó, conheça o pai do Bad Wars Primeira coisa, nunca bote nenhum bloco Você bota sempre de madeira, que é o melhor custo-benefício Então você, não, entendeu? O cara aqui é inteligente É o aprendiz daí Ó, por exemplo, então o primeiro bloco que a gente sempre bota é de madeira Porque madeira é o... é... é... não é tão caro e ela demora pra se quebrar Então os caras que vêm aqui vai demorar pra caramba pra quebrar Então dá tempo da gente sobreviver Tá vendo? É isso mesmo, não, confio em você É isso mesmo Nossa, ele está certo Já estou no Dima, já estou no Dima Já está no Dima Vai pegando o diamante aí E galera, lembrando que eu estou com o time mais lindo desse universo, né? Porque é minha família, né? Família Craft Só não está o TT hoje Porque ele está dormindo, está roncando Ele está literalmente no Bad Wars Só que da cama dele E... Então, hoje só está faltando o TT Está faltando uma galerinha Mas o bom que já está quase todo mundo Tem eu, Spock e Jazzão Então a gente tem como ganhar Tem diamante lá, já tem diamante lá Pegar aqui um pouco de... Não vou ficar pulando pra cá Parecendo uma perereca Que isso? Caraca Ixi, o time verde já perdeu a cama, cara Eu estou sem chat, cara Não Oxe, por que não apareceu na tela? Ok Beleza Deixa eu ver quantos que são aqui Eu vou continuar melhorando Ah, são quatro só Já estou aqui, ó Dominando o local, né? São quatro só Eu vou fazer mais um pouco Ô, Jazz, vai pegando diamante Deixa aqui que eu vou fazendo super great pra gente Mas alguém tem que ficar defendendo aqui, né, mano? Não, relaxa, relaxa Vai fazer o seguinte, ó O pocão está pegando O pocão está pegando É Beleza Deixa eu fechar aqui Beleza Beleza Galera Nossa cama está devidamente bem equipada Como é que faz pra pegar mais ouro, hein? Podia dropar mais ouro Boa Galera, nossa cama está devidamente linda Ouro, então O que acontece? Com os diamantes Eu venho aqui e melhoro a nossa fornalha Eu preciso de mais um diamante Dá mais um diamante Diamante total a dois Opa Beleza Aí eu melhoro aqui a nossa fornalha Aí quando você melhora a fornalha O que acontece? Quando eu melhora a fornalha Ele tem mais chance de dropar Não vai ter mais chance não Ele aumenta a produtividade Então Nossa, a real é que a gente está perdendo tempo É que a gente poderia Já ir nesse diamante aqui do lado Ô, Jazz, vai fazendo o William Vou pegar dois diamantes Pera aí Cinco, quatro Três, dois, um Vou chegar com mais dois diamantes Beleza Você não sabe o que eu vou fazer nessa base? Eu vou fazer uma base Eu vou fazer uma base Opa Trabalhador, tudo bom? Beleza Ai O que foi? Caiu? Caiu Nossa, é sério? Ai, ai Você é uma figura Ô, Jazz Eu ia te dar uma missão Mas será que você consegue? Não sei Nossa Eu tô pensando, Jazz Faz o seguinte Enquanto eu vou fazendo a ponte Pra ir primeiro Faz o seguinte Pega aqui todas as lãs E faz um paredão aqui Um quadrado Que eu vou tentar fazer uma estratégia Que eu aprendi E vamos ver se vai dar certo Quadrado, em que sentido? Fazer uma parede gigante Aqui, ó É, fazer uma parede gigante E fecha até aqui em cima Entendeu? Aqui, ó Começa aqui, ó É, eu ia fazer um murinho em castelo É, então Murinho, é Exato Faz um murinho E aí a gente fecha Porque aí Qual que é a minha estratégia? Eu já vou explicar Faz primeiro Pode ser só estende Tanto faz, cara Os dois tem o mesmo tempo De quebrar, então Acho que a lã demora Um pouquinho mais na mão O diamante serve pra que, exatamente? O diamante ele serve pra poder Não, o diamante ele serve pra poder É, melhorar os itens Melhorar, tipo Você consegue melhorar a sua espada Melhorar tudo Então basicamente Ele é um melhorador de coisas, né Você é um Ele serve pra você comprar Os upgrades para as coisas Entende? Ah, beleza Onde é que eu compro o upgrade? Ah, tá, já vi Já vi É, eu tinha upgrade Tô aprendendo, galera Ele só aprendendo É, legal pra caramba E aí Não, não, mas calma Não compra qualquer um Compra, geralmente o primeiro É o melhor Que é o Esmeralda Furnace Que você, daqui a pouco Aqui a nossa fornalha Que é onde tá saindo O nosso Iron Vai começar a dar Esmeralda Então isso vai ser muito bom Pra comprar as melhores coisas, né Então a gente consegue comprar Vou deixar aqui, ó Vou deixar pra você fazer os upgrades Ah, não, não Ah, não Se quiser fazer tudo bem Mas, tipo Eu tô, eu sempre Como eu já jogo há bastante tempo Eu consigo ver quais são os melhores Por exemplo Eu vou comprar a nossa armadilha E guardar aqui Que eu vou pegar lá Agora a gente tem dois lugares Que a gente pode pegar Diamante Que é Vocês já compraram Um upgrade de armadura? Não, ainda não Eu tenho que pegar mais diamante Tô indo pegar agora Não, não Eu falo assim Já fizeram botar armadura em vocês? Não, a real que não Não, então Pra poder pegar armadura Na verdade Você não consegue pegar Peitoral e cabeça Isso não tem aqui Você É sempre o mesmo Mas a calça e a botinha A gente só consegue Com seis esmeraldas A gente faz a de diamante Que é pra sempre Pô, eu vou fazer Uma escadinha aqui De acesso Ô Jazz Tem que pegar diamante Jazz De olho aqui na galera Caraca, mano Eu tô Vai lá cultivar diamante Mano, a real é que eu acho Que eu vou pro meio Não tem ninguém no meio Eu tô indo pro meio Ai meu Deus Se eu acontecer alguma coisa Com o Bego agora Eu tô ferrado, cara Se alguém acertar uma flecha Na minha cabeça Tô ferrado Tô ferrado Tô igual ferro Ferrado, entendeu? O ferro fere Ferar ferido Ixi, nossa, mano Nu Já tem um cara aqui Meu Deus Caraca, consegui duas Ah não, velho O cara não vai continuar a ponte não, né O cara não vai querer Aí, boa Boa, galera Boa estratégia Essa é uma ótima estratégia Então faz aí Boa Faço aqui Faz aí A real é que É Peraí, tem alguém ali? Não Beleza Mano, eu tô farmando Com três esmeraldas já Tá, beleza Diamantes, quer dizer Tá, ah não Ah, tá, tá Continua aí Eu pensei que tinha alguém ali Ah, é você mesmo De boss Bom, peguei cinco Caiu Eu caí Ele caiu com tudo Como eu caí com cinco diamantes? Parabéns Parabéns pro Cauê Tá, galera Esse é o Baixa Memória Parabéns pro Cauê Parabéns pro Cauê Tá ligado? Eu tô brincando Nossa, que triste, mano Como é que eu caí? Eu fui muito burro agora Nossa, agora Meu Deus Você foi apenas um menino Sem experiência Não, foi sim Não, foi sim É verdade Eu nem olhei aqui, velho É ruim, nossa Beleza Guardem Ô, Jess Se quiser guardar dentro do baú Aqui é importante Nossa, nove Ótimo Mas o ruim é que a gente vai precisar de doze agora Hum Não, mas eu posso fazer Espada É, vamos melhorar a nossa espada primeiro E... É, beleza Melhorei a nossa espada É Vai, vamos farmando aí, velho Que o negócio aqui tá ficando bom Beleza Eu vou fazer agora Ah, eu tô aqui na esmeralda Na diamante Eu vou fazer o seguinte Eu vou ir pro meio agora Eu vou ir pro meio porque Beleza Mas sim, aí Nos tenta Bom, beleza Já consegui fazer o que eu queria aqui Vou fazer mais Beleza Guarda aqui Tá, pega aí o diamante E vai guardando E vai fazendo o upgrade Eu vou pro meio agora Que eu fiz já a espada E mais algumas coisas O qual que é a minha ideia, galera É o seguinte É tampar tudo aqui dentro E botar Iron Golem, cara A gente fazer uma Fechar e colocar um monte de Iron Golem Porque se o cara vir Ele não vai conseguir O Iron Golem vai Tipo Vai matar eles, tá ligado Se eles entrar O Iron Golem vai tá lá dentro Não vai ter como eles Tipo Vai ter que matar o Iron Golem De qualquer jeito Eles vão ter que Então vai demorar pra caramba E o Iron Golem Aqui dentro Eles não conseguem derrubar o Iron Golem Olha aqui Nossa Errou a bola de fogo O calor tá de matar Vai ser na praia da barra Aqui uma moda Eu vou lançar Caraquinho Os caras vêm invisível aqui Pronto É só a gente ficar de olho Pra ver se não quebra a parte azul Galera Meia aço tô nele E eu vou pegar mais esmeralda Vou pegar Na verdade pegar as primeiras esmeraldas, né A real Pronto, carozinho Está terminado Está terminado Eu vou quebrar aqui A ponte deles A real O que? Pera aí Ah não A do verde já foi destruída Ah O verde já já é eliminado Nossa Eu tô aqui, mano Achei que o verde tá vivo Eu já ia pra ilha deles A real Pode pra ilha deles pegar A do amarelo Nossa A do amarelo Não tem nada, galera Ah, não, não Não, não Gente, é melhor ficar aqui Eu sozinho Eu não manjo Se o cara tá invisível Eu tô aqui Ó, eu tô acumulando A gente tá tendo sete diamantes Olha, eu tô olhando os caras aqui Ah, eu matei Ai, velho Eu sou muito bom Nossa Hoje eu tô buscando demais, cara Meu pai do céu Nossa Não, é sério Nossa Nossa Eu sou Nossa Nada comentar, galera Nada comentar Nada Galera Pode botar nos comentários aí Cauê Noob Pode botar aí Pode botar Pode pegar aí Que eu vou ter Agora que eu tô sem nada Eu vou pro meio aqui Tentar pegar uma esmeralda Pelo menos umas duas A real que a gente teria que pegar seis, né, mano Mas seis demora muito pra pegar Seis pra quê? Porque o que acontece Se pegar seis Eu consigo fazer uma bota E coisa de diamante, entende? E aí E até onze diamante já Então, mas precisa de esmeralda Pra fazer a bota e a calça de diamante E aí se você tiver É pra sempre, né Toda vez que a gente morrer A gente vai renascer com o mesmo O mesmo equipamento Nossa, que apelão É, então Aí é bom pra caramba Então, por isso que eu Mas a real O que que acontece? Tem que pegar Aí, falta dois Mas tem que pegar Todo mundo tem que pegar seis Cada um do time Não é pro time inteiro É pra um só Entendeu? Mano, consegui Eu vou fazer pequenininho de esmeralda Beleza Olha esse jazz Olha esse Essa é minha equipe, galera Essa é minha equipe Tá, tô pegando quatro Aqui, falta só Aí, agora nós temos esmeralda Eu vou voltar, né Vou voltar, vou voltar Depois eu venho pegar mais É o que Não adianta eu ficar aqui Eu vou morrer de novo Aí eu vou perder os itens É o melhor Pegar o que a gente já tem, né Não ficar ganancioso demais E morrer, né Então É o que você tava querendo Isso que tava Né Prejudicando Eu Eu tava ficando muito ganancioso ali Eu Gurudei todas as palavras aqui Mas então A ideia é bom, né Ficar pegando diamante lá Aqui, boa Cinco Cinco dá pra fazer Acho que dá pra melhorar É o peitoral Pronto, melhorando o peitoral Tem que pegar mais Caraca Beleza Nossa, tô precisando Só de mais um Beleza Caraca, tá Mano, nossa Vai ser muito difícil Os caras destruir a nossa casa aqui Meu Deus Tá muito forte Ó, tio, eu tô aqui em cima Tá muito forte Ô, vocês querem fazer a tática? Tem outra tática também Que a gente pode usar De ir pra ilha deles Por cima e tacar TNT O que vocês acham? É legal? Pode ser Só tem que ficar cuidando Da bedwalk Tá, tá Eu só vou fazer Então, eu só vou ir lá Pegar mais um pouco de esmeralda E a gente faz isso Eu só vou pegar mais Ó, eu peguei uma esmeralda Tá no baú Vou tentar fazer mais um MLG Ixi, falta quanto aqui? Quinze segundos Esse E o outro falta quinze Ixi, o cara tá indo ali Dez segundos Ó o cara ali Olha isso, olha aí, Jess Vai oito segundos Tá, você saiu também, Pocão? Aí, saiu Pica de diamante Três, dois, um Botou Foi Beleza, galera Ô Ah tá, o azul é nóis Nossa, que susto, mano Eu vou ali pegar Porque o cara eu vi que ele Eu percebo que ele tá tudo muito quieto É, tá estranho Então, o que acontece? É porque as equipes Geralmente é a galera Agora que tá jogando mais Então a galera percebeu Que não é ir muito pra cima A real é que tem que fazer Os equipamentos E depois E começar a ir pra cima, cara Mas a gente já vai fazer o seguinte Eu já vou fazer o equipamento O quarto diamante E a gente já vai pro time do vermelho Aqui que já tá do lado da nossa A gente aproveita e pega Pega essa mesma pilha, né E já era Pronto Quanto diamante cês tem aí? Bota tudo no baú Tem seis no baú Beleza Tá, beleza Dois, ok E esmeralda? Cadê as esmeralda? Gastei tudo Cê gastou pra quê? Coloquei uma Filha da mãe Era minha, safado Que trairante Ele roubou aqui Eu ia roubar Safado, mano Nossa, tudo bem Olha, olha Olha, mano Ele mostra E eu aqui, né Eu construí parede Nossa, que safado, mano Isso aí, Jus No Egg Wars Eu era sempre o cara da ponte Não, Jazz Tudo bem, né Eu tô brincando Tanto faz pra quem que vai Tanto faz A real é que A gente tem que pegar pra todo mundo Não importa pra quem que é Tem que ser pra todo mundo Eu vou ficar aqui em cima assim, ó Ha, ha, ha Não importa pra quem que é A gente tem que pegar pra todo mundo Porque senão Senão a gente Tá, beleza Vou fazer aqui Escada Fazer umas 32 Tá boa E fazer TNT Não, vou fazer Hum, eu vou precisar de uma esmeralda Tô chegando, tô chegando Tô chegando Não, vou pegar Não, não Vou precisar de uma esmeralda Pra fazer uma água Porque vai que a gente precisa descer Hum, eu preciso fazer uma coisa Tá Nossa, tô chegando bolado, galera Cheio de item Beleza Deixa eu ver se dá pra fazer um Um golem Beleza Deu pra fazer um golem Massa Massa dourada E fireball Beleza Galera, já fiz o que a gente vai precisar Já vou guardar os itens aqui Pra ficar certinho E beleza Já vou pra guerra lá Beleza Vou pra guerra Seguinte Não, não, vamos junto Vem aí, vem, vem Tem esmeralda aqui, você não quer ir não? Não, não, a real que a gente precisa de seis Quantas esmeraldas tem aí? Peguei três Haha Tem cinco esmeraldas? Tem cinco esmeraldas Eu peguei, eu taco três comigo Então vai Bota aí, bota aqui, ó Dá aí, dá aí, Spock Dá uma Calma aí, tô 14 segundos Espera aqui pra pegar outra Ah, tá, então eu vou deixar aqui dentro Aí, qualquer coisa O Spock Não, não, eu vou fazendo ela A ponte Porque vai demorar um pouquinho Então a gente Não pode perder muito tempo Antes que Antes que eles ficam bem fortes Essa é a verdade Que daqui a pouco eles vão começar a atacar as ilhas E é melhor a gente A gente começar a atacar Seis esmeraldas Seis esmeraldas Calma aí, você quer? Guarda, é Depois eu faço aí Ou faz pro Spock Pode fazer pro Spock Faz aí primeiro, Spock Depois eu faço pra mim Quase cair com as esmeraldas É, seis esmeraldas Faz os negócios Vou com seis agora Hum, eu precisava do Jazz aqui Ô, Jazz, depois vem pra cá Tô chegando Peraí, deixa eu comprar Só um arco melhorzinho O verde morreu, né? Nossa Bugou O verde morreu? Oi? O verde morreu? O verde morreu todos Tem mais ninguém pra contar Eu tô aqui no negócio de diamante Tô no negócio de diamante Do outro lado Pra ir pro vermelho Só que ele já tá de olho Hum Ele já sabe que a gente tá indo Isso é perigoso Tá Jazz, faz o seguinte Antes de você vir pra cá Faz bloco Faz bloco Tem mais 64? Peguei os diamantes do amarelo Não, mas faz muito Faz muito bloco Muito bloco Pega 64, não dá? Aqui, ó Não, não, tudo bem Vai, ó Vou tacar pra você Você sobe Peraí, peraí, pega aí Eu vou pegar os diamantes do amarelo Vai, corre, corre Nossa senhora Cuidado Errou Tá Vem, vem, vem Que eu preciso de bloco Acabou meus blocos Mas é o azul? É, né Faz o seguinte Jazz, vai continuando Faz o jeito que eu tô lá Eu vou fazendo mais bloco Não, não Escada não Acabou as escadas? O que eu faço com essas esmeraldas e diamantes? Acabou Eu não cheguei aqui em cima Eu não te taquei não? Ó, vou pôr as esmeraldas e diamantes no baú Nossa, eu tô explodindo Eu tô explodindo Nossa Quase que eu me dei mal Quase que eu me dei mal O que fez essa porta aqui Na nossa coisa Na nossa base? Mano, aqui ó, Cauê Vê o que você faz aí, ó Pronto Tá, pega os diamantes Pega os diamantes Vou fazer isso daqui Tá tudo aí no baú Pega aí Mais uma esmeralda comigo Boa Ah, ô Spock Pega essa esmeralda e faz pra você, mano É que eu não consigo fazer Você tem que fazer a melhor amadura lá É que eu não consigo fazer por causa que Porque não dá pra fazer É essa, não dá Tem que ir Pronto, é isso Pisamos, pisamos Mas a gente precisa de fazer 16 16 diamantes, mas Nossa 12 diamantes que eu peguei Então volta aqui Volta pra cá Boa Tá, dá aí, dá aí, dá aí Dá os diamantes Nossa Agora não A gente vai terminar aqui Fazer boa Tamo no máximo já Agora a gente vai fazer o máximo do Agora a gente precisa pegar 20 diamantes Porque aí a gente faz o máximo da armadura Que aí é o melhor O melhor de todos É o máximo da armadura Mas ele já melhora automaticamente a nossa parada Ou tem que comprar de novo, não, né Não, não Ele já fica no máximo Não, não, não Ele já melhora na hora No máximo da armadura O que é que ele escreveu vermelho? Tá Beleza Ok Tem bola de fogo Ok Beleza Vamos lá Ô Jazz É, melhor a gente continuar no vermelho A gente tentar Galera, ainda tá um minuto Daqui a pouco vai começar o fight De fato A gente só tá Esperando um pouco Uma coisa A minha espada Eu perco ela ou não? Não, não, não Você só melhora a espada Aí, o Jazz Ah, pronto Já era a minha Pera aí Olha a minha espada, Jazz Tá de dima? Tá de ferro, velho Fica que eu arrumar uma dima daqui a pouco Pronto Vem, Jazz Vem, Jazz Preciso de você Pera aí, pera aí Eu tô voltando aqui A armadura eu perco? Tá muito bugado, velho Meu Deus Tá muito bugado aqui, velho Não vai dar pra fazer Pera aí Deixa eu Tá muito bugadinho Mano, cuidado Que os caras Atacam balde em fogo, viu? É Acabei de pegar Cinco esmeralda Mano, a gente tem que Aproveitar que os caras Não tão tão fortes Vai, vai, vai Vai, vai Esmeralda Tranquilo Cuidado, velho Eles vão só Acabar o de fogo Vem, vem, vem Vou lá guardar as esmeralda A gente pode perder as dez não Os caras não tão vendo Vai, 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 vai Jazz, Jazz Tá atrás de mim Não vai adiantar nós dois Tem que ir Vai, vai, vai Sim, tem uma estratégia Vai, vai, vai Vai que ele vai tirar Vem, Jazz Vem, Jazz Dá pra pular aqui Só atrás, só atrás Tem maçã dourada? Não Então vem Pula Pula Vai, vai, matou Eu taquei o Aron Golem Meu Deus Taquei o Aron Golem Conseguiu? Ah, vão morrer Dois contra um Não, tudo bem Ô, KK Perde a espada sim Ó, mano Os caras vão vir agora Não, não A espada perde Mas o encantamento Na sua armadura não Dá pra os caras vão vir, velho Melhora, melhora Calma, calma, calma Que eu vou ter que pegar mais diamante Ai, caraca A gente precisa melhorar a espada, velho A real é que eles botaram a armadilha lá Eles botaram aquela armadilha Que a gente botou também Que eu sempre boto Que aí quando entra A gente vai ficar com Nossa, os caras É bom Galera, o time deles é bom É bom Toma cuidado Pega mais diamante lá Ô, Spock Naquela ilha lá Que eu vou pegar Eu já peguei aqui Ok Aí a gente Então, o time deles é bom Na verdade, os três times Ai, cadê a diamante que tava aqui? Alguém pegou? Pegou? Ô, Jazz Você pegou o diamante aí? Ó, peguei Pega aqui Tem esmeralda também? Tem Ah, tá aqui Mano, tem ender pro, cara Eu vou fazer Eu vou fazer uma ender pro Vou deixar guardada Aí qual coisa Quando a gente pegar mais A gente faz mais ender pros Beleza A espada A gente precisa só de mais três diamantes Três, três A gente faz o melhor encantamento Eu Não, acho que ainda não Você tá começando a atacar na gente Tá tirando na gente agora Não, a real que a gente pode Eu vou lá na ilha do amarelo Pegar a diamante Mais uma esmeralda Ok Beleza Eu vou tacar neles ali Ai, caraca Galera, daqui a pouco Vai ter o deathmatch Deathmatch é Todas as camas Vão estar quebradas Bom, eu vou fazer o seguinte Galera, eu vou dar um corte Porque quando eu tiver chego Ih, na verdade Não Na verdade O time A vermelho Perdeu a cama Perdeu a cama? Como? What? O amarelo deve estar bolado, véi What? Nossa, véi Eu só preciso de mais uma Eu vou guardar aqui os itens Calma Mano, eu vou Como é que faz a espada aqui? A última espada é É, quatro esmeraldas Quebrei Boa, boa, boa Quebrou de qual? Do amarelo Caraca, mano Galera, agora é só a nossa viva Então, peraí Isso é a nossa última viva? Peraí que o bagulho vai ficar louco agora Vamos, vamos Vamos, vamos Bora Vou botar um gole Perdi duas esmeraldas Mas quebrei Boa Peraí, peraí Como é que faz maçã? Maçã esmeralda? Vou fazer mais uma Mais uma Ó, pronto, galera Duas enderpearls Ó, 23 Beleza, mais um upgrade Ok, agora falta Ixi, pra fazer o último é 30 Mas ok, a gente não precisa fazer esse último Agora a gente já Vamos, galera Vamos ficar de olho aqui Arruma Mano, arruma os bagulhos Fecha essa porta aí que os caras estão bolados Não, a real é que eles não vão vir pra Não, eles não vão Galera, agora é o nosso momento de atacar Eles não vão vir pra nossa ilha Por causa que agora eles estão com Mano, se eles virem e morrer Eles vão perder Então agora é o nosso momento de atacar Entendeu? Ó Pronto Mano, ataquei eles pela ilha Pela A Como se diz? A pontezinha do inimigo, velho Eu estava esperando outro inimigo aí Boa Agora eu vou pegar Guarda diamante aí Vou fazer maçã dourada Peraí que eu preciso de flecha, mano Pronto E agora eu vou pegar Ih, morreu tudo amarelo Nossa, agora é Falta só um vermelho, galera Então, eu vou matar esse último agora, galera É o melhor time do mundo Vai Eu tô com o Ender Pro Tô com o Ender Pro Mano, eu tô com o Iron Goal Ender Pro Não tem como eu perder, velho Final Ah, quem que é? O último é azul, né? Não, o último Azul é 9 O último é vermelho Ah, eu vou pra ilha deles lá Tá na base Tá aqui Não sei Aí Entrei aqui e fiquei com Mata ele, tá aí Calma, calma Calma aí que eu ia Mano, é o que eu vou matar ele no PVP Ah Matou Matei Ah Ah Meleque Então é isso, galera Ganhamos a nossa primeira partida Foi a primeira que a gente tentou mesmo Sério mesmo De coração A gente tá muito pró A gente tá muito pró Vocês viram que as dicas As dicas do Kaká Dão tudo pra levar Tá vendo? A gente melhora equipamento Melhor negócio Então Só essas dicas Você vai conseguir ficar o melhor No Bad Wars Galera Então muito obrigado a todo mundo Que assistiu até o final Se você viu até o final Compartilhe com seus amigos Comentando o seguinte Fala uma palavra, Jess Pra galera comentar Quem viu até o final do vídeo Abacaxi Abacaxi Xixi Pode ser Galera Pode comentar abacaxi Que a gente vai saber Que você viu até o final E vai saber que é o maninho Que acompanha os vídeos Beleza? Tamo junto Até amanhã E Falou Falou Falou